Em 31 de março de 1985, Maguila, Dilson Rodrigues Maguila, enfrentou o argentino Daniel Falcone, no ginásio corinthico. O argentino venceu. Pouco mais de um ano depois, em 18 de maio de 1986, lembrando, 31 de março de 1985, Falcone ganhou do Maguila no ginásio do Corinthians. 18 de maio de 1986, os dois voltaram a se enfrentar também no ginásio do Corinthians. Maguila venceu. O Maguila venceu e acabou encerrando a carreira do Daniel Falcone, porque ele deslocou a retina do olho direito. Ele teve a ponto de perder o olho, até contado pelo próprio Falcone, numa entrevista posterior. Fizeram duas cirurgias, mas ele acabou encerrando a carreira e o Maguila seguiu a partir dali também uma carreira impressionante. E é justamente essa luta de 18 de maio de 1986 que nós vamos acompanhar a partir de agora. ...dele com o seu torcedor aumenta a responsabilidade no sentido de não decepcionar tanta gente que torce por você, Maguila. Não, eu não estou preocupado com o público, porque eu espero, estou bem preparado, espero fazer um bom combate. E a torcida ajuda, é uma grande força, agora eu estou tranquilo e espero fazer um bom combate. Acerta, acerta o Maguila, agora a concentração total para o combate. Teremos a execução dos hinos nacionais da Argentina do Brasil, quando foi anunciado Daniel Falcone para o público brasileiro. Falcone está lá, está demonstrando uma tranquilidade, olhando fixamente ali para o córner do Maguila e o Gil está do lado do Falcone. A tranquilidade habitual, Falcone. Tranquilidade habitual? Sim, tranquilidade habitual. A certeza da vitória também mais uma vez? A certeza da vitória mais uma vez também? Sim, sim, sim. E que assalto você acha que vai derrubar ele? Eu vou ganhar antes de round número 12. Ah, eu só. Tá bom. Também não tem nada. Antes do décimo segundo até eu... Se der nocaute até... Não, disse antes do décimo segundo, hein? Ou ele falou do segundo assalto? Segundo. Ah, do segundo? Eu entendi segundo. Nossa, eu tenho a ajuda. Pelo amor de Deus, né, essa voz. Ô, Maguila, o Falcone está dizendo que vai te derrubar antes do segundo assalto. Você tem a dizer? Deixa ele falar o que ele quiser. A gente só vê isso depois da luta. E você, promete derrubar o Falcone num assalto qualquer? O importante pra mim é vencer a luta. Muito bem. Tá aí muito consciente, Maguila. Tá aí é consciente. Tá aí até eu vou propor a você, o Gilson, pra deixar o Maguila agora de lado. Vamos deixar ele se concentrar, é muito importante. Deixa ele olhar fixamente pro Falcone. Deixa o Falcone olhar fixamente pra ele. Eu tenho certeza que hoje você não vai perder realmente um lance desse setáculo. Nossas câmeras colocadas, tem câmera na grua, tem câmera pendurada em todo quanto é lugar, microfone ambiente. É pra que você realmente curta esse combate. E talvez, e talvez, com uma grande vitória da Gilson Rodrigues Maguila. O público realmente sentindo o combate, cantando o hino. E agora, os últimos preparativos para o início da luta que vale pelo título sul-americano, categoria pesos pesados. E a partir desse instante, às 20 horas e 15 minutos, nós estamos encerrando os nossos telefonemas, porque, é lógico, vai começar a luta. Portanto, está encerrado. Se você está dando o seu palpite, aproveita complexo. Muito obrigado. Hoje, realmente, tivemos um domingo maravilhoso, juntos, com muitos prêmios. E até o próximo, pra você, sempre esteve ao nosso lado, dando o seu impulso a favor. Hã? 20, 13 e 36, o meu oriento. Vai começar. Vamos acompanhar. Eu tenho quase certeza que, no primeiro assalto, o Maguila vai fugir um pouco do raio de ação do Maguila, do Falcone. Maguila vai, é mais, é. Jogo de pernas, em volta. Vamos observar. As últimas instruções, por parte do senhor Antônio Ziravello. Essas são lições da luta que ele perdeu para o Falcone, segundo o próprio Maguila. E o Falcone, olhando fixamente para o Maguila. Impressionante, como ele se transforma. Quando vai começar, ele se transforma, ele olha fixamente para o Maguila. Fica feio demais. Impressionante a fisionomia de Daniel Falcone. Vai suar o domingo no ginásio do Parque São Jorge, em São Paulo. É o show do esporte que começa o combate. Tão esperado. Quase de um ano. Mais de um ano. Levando à esquerda, à frente, Maguila. Levando para as rodas, agarra. Maguila agarra já o Falcone. Ziravello está ali. Há uma certa preocupação do Maguila, já deu para perceber. Falcone tentou partir para cima. Vai jabiando com a esquerda à frente. Adilson Rodrigues e Maguila. Luta feia nesse início. Vai tentar levar o jabi à frente, o Maguila. Ele engrossou. Olha só o jabi. Passando perto do rosto do Falcone. Fez o pêndulo. Agarrando o pugilista da Argentina. É uma transmissão do show do esporte para você. A nossa saudação a você que está aí no México. A Paulo Mateucci. Olha só a direita do Falcone. Pompendo no peito pelo Maguila. Cruzou, passou acima da sua cabeça. Olha os nossos companheiros que estão com áudio no México. Um minuto desse primeiro assalto. Não soltou a direita uma vez ainda Maguila. A esquerda à frente do Falcone. raspando a cabeça do Maguila. Maguila procura tomar a iniciativa do combate. No centro do tablado. Está bem fechado. Está bem postado. Olha a esquerda. Plêndida esquerda de Maguila. Pegou mais a luva do Falcone. Sai desse direto de direita dele, pelo amor de Deus. Tem que ter cuidado com esse direto de direita do pugilista da Argentina. Principalmente no início da luta. Joga a esquerda contra a cabeça de Maguila. Agarrando. A luta separada pelo... Os dois pugilistas são separados pelo Giravello. Mais rápido Maguila. Falcone com boa desenvoltura. Esquerda contra o frontal do Maguila. Passou de raspão. Bom jab. Bom jab do Maguila. Pega a cabeça. Pelo menos mantenha o pugilista da Argentina à distância. Tenta encurtar a distância ali o Falcone. Maguila rápido. Olhando fixamente para o pugilista da Argentina. Ele que é o campeão sul-americano brasileiro. Veja o detalhe para você. Vamos caminhando para 2 minutos 10 segundos desse primeiro assalto. Direita contra as luvas do Maguila. Volta-se bem com o cortado para as cordas do brasileiro. Bem fechado. Bem fechado até aqui. Bem posicionado também o argentino. Luta dura. Bom jab de esquerda no Maguila. Bom jab. Luta consciente do brasileiro. Já está com o rosto vermelho. O olho direito dele um pouco fechado. É o jab de esquerda. Está batendo e saindo bem Maguila. Boa movimentação de pernas. Boa esquiva. Joga bem a perna para trás. Está sentindo o olho Maguila. Maguila está com o olho quase que inchado do lado direito. Com dois jabs de esquerda. Quase um direto. É o olho direito. Atenção, agricultor. Atenção, agricultor. que é um direto pegou o olho, Alessandro. Está com o olho vermelho, realmente, o Falcone. É uma tática do Maguila e nos falavantes da luta. Ele vai tentar ferir bastante o rosto do Falcone. Que roube com facilidade. O Falcone perdeu na sua última luta de classificação. porque estava com o rosto muito ferido. Então, Maguila, durante a luta, vai tentar o jefe e ferir o rosto ao marco. Está dando certo, Luciano. É uma transmissão da Bandeirante para você. O olho direito do Maguila. Olha o que tem de cera no rosto do Falcone, hein? O Ziravelo tem que ir, olha lá. O Ziravelo vai lá pedir para tirar essa pasta do rosto do Falcone. Agora sim, começa o segundo assalto no ginásio do Parque São Jorge e São Paulo. Com bela disposição, Maguila. Bom jab de esquerda. O Falcone está partindo mais para cima. Defendendo o Maguila, muito consciente, o pugilista brasileiro. Bom jogo de pernas. Olha a esquerda, olha a direita. Tem que tomar cuidado. Vai para o clipe. Pampa à direita, Maguila. Maguila está ateso no combate. Está ateso no combate. Está muito ateso o brasileiro. Advertindo os dois pugilistas, Ziravelo. Os dois pugilistas. Leva a esquerda à frente o brasileiro, Adilson Rodrigues. Saiu do raio de ação. Saiu do raio de ação do argentino. Muito atento o brasileiro. Procura jogar mais botas. Boa esquerda. Bom pêndulo feito pelo brasileiro. Bom pêndulo no segundo assalto. Um minuto e seis segundos do segundo assalto. É o show do esporte para você. Bom jab. O braço esquerdo do Maguila vai perturbando bastante o argentino. Toda vez que ele pensa se aproximar à esquerda, vai contra a cabeça do argentino. Olha aí o tempo para você. Saiu do raio de ação. Agarrando o argentino. Maguila olha. Foi com a cabeça o argentino. Ele está tentando avisar o supercílio direito do pugilista Falcone. É isso que o Maguila está fazendo. Policiada. Isso é espacular. Esquerda contra o frontal. Esplêndida esquerda contra o frontal de Falcone. Saiu das cordas. Rosto bastante castigado de Falcone. Está sangrando no lábio. Sangra no lábio. Outra esquerda que entra. Violenta, violenta, violenta. Está bem posicionado Maguila. Vai ganhando o combate. Está bastante castigado o Falcone no rosto. Sangra até um pouco no lábio. Maguila. Maguila. Olha a esquerda. Uma esquerda descomunal que está entrando contra o frontal. Vai para as cordas. Falcone tenta diminuir o raio de ação. Vai terminar o segundo assalto no ginásio de Pátio São Jorge. Boa esquerda. Não soltou uma direita ainda Maguila. Trabalha com a esquerda. Está faltando a direita. Saiu do raio de ação. Vai soar o bongo nesse segundo assalto. Vai terminar. Não cumpriu a promessa, Falcone. Não cumpriu a promessa, Falcone, que derrubaria o Maguila até o segundo. E aí? Já passou dos dois primeiros assaltos a Dilson Rodrigues. Bandeirante, o canal da Copa. Certo, Aldilson. Certo, atento. Atenso, entanto. Sempre perto. Sempre perto, Aldilson. Certo pra caramba. Atenso, atento, 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 sempre. Sempre perto. Não consigo ele. Não consigo ele. Não dá pra você, Alô. Essa esquerda realmente dura. Essa esquerda dura. Está ótima. Está ótima. Está ótima. Está com um rato aí. É o Miguel de Oliveira dizendo que a esquerda está ótima. Vai com o Rasta. Bandeirante, o canal da Copa. Fala, Bobo. Fala, Bobo. Fala, Bobo. Fala, Bobo. Fala, Bobo. Doando o terceiro, doando o dombo para o terceiro assalto. Falcone pegou uma boa esquerda, jogou a direita. É um momento perigoso para Maguila. Maguila saiu do raio da ação do Falcone. Falcone voltou determinado para o início do terceiro assalto aqui no ginásio do Parque São Jorge. Está tentando sair do raio da ação o pugilista brasileiro. É uma transmissão da Bandeirantes para você. Falcone fica no centro do tablado, Maguila olhando fixamente. Dá uma olhada só. Passou o impacto dos dois primeiros assaltos. Vai ganhando confiança. Assalto, assalto brasileiro. Amarelo, amarelo. Essa é a esquerda que o Miguel disse. Entra a dura direita. Pegou de raspão o nariz do Falcone. Leva a esquerda à frente do Falcone. É uma grande decisão aqui no Parque São Jorge. Mais castigado o Falcone nesses dois primeiros assaltos. Jogou um upper perigosíssimo. Quase que um cruzado. Falcone. Olha a esquerda entrando. Entrou bem, hein? Outra esquerda do Falcone. Fica um alvo fixo ali, Maguila. Maguila tem que se movimentar mais. Falcone fica dando risada para ele. Está irritando o Maguila. Combate difícil. Cruza bem à direita contra a cabeça de Rodrigues. Vai para o Kling. Feita a separação. Maguila até agora soltou uma vez só à direita. Está preocupadíssimo com o contra-golpe do argentino. Dá uma olhada só. Olha o sorriso do Falcone. Direita pegou bem. Joga a esquerda contra o frontal do pugilista brasileiro. Tem que sair ali. Tem que sair da corda. Aguila sai do pé, Tom. Vai lá. Sai do corner. Todo mundo grita ao mesmo tempo. Dois minutos e vinte desse terceiro assalto. Onde é a esquerda? Outra vez pegando em cheio o frontal do pugilista da Argentina. O Falcone não vê como é entrar. Olha a esquerda. Vai para o Jeb. Dois minutos e quarenta e sete segundos. Tem que sair das cordas do Maguila. É uma luta difícil, hein? Agachou demais, Falcone. Fez o pêndulo abaixo da linha da cintura. Vai terminar. Termina o assalto de número três no ginásio, aqui no ginásio de Paz São Jorge. Bandeirantes, o canal da Copa. Aí você está revendo alguns golpes desse terceiro assalto. Pois não, Odilson, é o Savoia, o Savoia. Vamos lá, Savoia. Leizão, que balanço você faria da luta até agora? O Maguila está indo muito bem, boxeando como devia boxear. Jogando a esquerda na frente, guarda alta, coisa que ele descuidava um pouquinho anteriormente. Eu acho que essa luta promete, viu? Para ele. Está aí, portanto, o treinador do campeão brasileiro, o Rui Borges, Leizão. E o olho direito do Maguila, do Falcone, está cada vez mais inchado, hein? Bandeirantes, o canal da Copa. Sinta você, o público enorme nas dependências do Paz São Jorge. Começa o quarto assalto, levando à frente à esquerda, Adilson Rodrigues Maguila. Você sabe que aqui é o canal da Copa, você sabe que aqui você vai ver 52 jogos do México. Vai ver toda a Copa do Mundo. Trabalhando bem, bastante velocidade nessa mão esquerda, Maguila. Olha aí. Ele está fechando o olho direito para o Falcone, hein? O Falcone está perdendo a noção de raio de ação. A noção da distância. Tem que tomar cuidado. Pensa à direita. Vem, Xelda. Vem, Xelda. Vem. Quarto assalto, trabalha bem, joga bem o box Maguila, defendendo o seu título sul-americano, frente a Falcone. Falcone já mais preocupado. Mais desenvolvido o brasileiro, boa, esquerda colocada. Faz o pêndulo, vai para o clinch. Se utiliza bem do clinch Maguila. Troca de golpes. É uma troca de golpes. Golpes duros. Vem com a direita. Falcone, deu a impressão que o Falcone sentiu, hein? Deu a impressão que o Falcone sentiu a direita do Maguila que pegou na cabeça. Foi para o agarra. Olha o diabo esquerdo entrando, furando bem o bloqueio do argentino. Está assustado o Falcone. Essa direita que é um perigo. Foi para o agarra, Maguila. Jogou seus 94 quilos para cima do Falcone. Não está deixando lutar. Também sentiu. Também sentiu, Maguila, hein? Sentiu a direita do Falcone. Já descuidou um pouco da guarda. Dois minutos e vinte. É uma situação difícil para o Maguila, hein? Tem que sair daí. Tem que sair daí. Agarra seu Falcone. Sentiu dois potentes cruzados do Falcone. Situação difícil para o Maguila nesse assalto. Tem que recompor a guarda. Ter calma. Olha lá. Outra boa esquerda jogada contra a cabeça do Maguila. Sai das cordas. Cruzou. Sobrou as pernas do brasileiro. Sobrou as pernas do brasileiro. Sobrou as pernas. Situação difícil para o Maguila. Vamos sair do raio de ação do Falcone nesse assalto. Tem que sair. Dois e cinquenta e quatro. Faltam cinco segundos. Olha a guarda. Olha a guarda. Guarda em cima. Tem que sair, Maguila. Sol do ongo. Termina esse assalto. O dificílimo para Gilson Rodrigues Maguila. Terrivelmente difícil esse assalto para o Maguila. Bandeirante. O canal da Copa. Atenção, agricultor. O fertilizante IAPI assegura uma grande goleita. IAPI. O fertilizante do pai. E deu para você ver aí quando a direita pegou em cheio o rosto do fugirista brasileiro. Esse assalto agora tem que historiar a fera. Tem que historiar a fera. Procurar reconforço do estado físico. É uma situação dificílima para o brasileiro. Bandeirante. O canal da Copa. Atenção, incerto, incerto. Vai começar o quinto assalto. O assalto mais difícil até agora. Para começar porque o Maguila precisa se recompor. Para pegar um golpe bem no Falcone. Está aí tentando o jogo de pernas. Não pode ficar fixo. Falcone bate duro, hein? Bate duríssimo. Vamos acompanhar. Tentou jogar a direita ali no centro do Tablado. É o quinto assalto no Parque São Jorge em São Paulo. Procura sair um pouco dessa distância que facilita a direita potente do Falcone. Procura jogar a esquerda contra a cabeça de Falcone. Saiu da direita. Vai lá pro... Deu o ombro. Ele acertou o ombro do pugilista brasileiro. Já não tem a mesma velocidade, tanto o Maguila quanto o próprio Falcone. Se bem que pro Falcone isso é melhor, né? Essa velocidade inicial atrapalhava um pouco a soltura dos golpes do argentino. Olha aí. Se torna um alvo mais fixo brasileiro, a Gilson Rodrigues Maguila. Coloca a esquerda bem. Parece que assimilou a Maguila. O centro do Tablado nesse quinto assalto. Tentou uma boa sequência, um, dois, cruzando em cima. Dá mostra de um raciocínio mais lógico Maguila nesse quinto assalto. Todo cuidado é pouco. É um verdadeiro desafio pro brasileiro. Essa que é a verdade. Defendeu ali. Olha aqui embaixo, trabalhando na linha de cintura. Na linha de cintura, procurando o pugilista argentino, pegando a linha de cintura do brasileiro. Até agora, o brasileiro não trabalhou na linha de cintura do argentino. Quer dizer, não teve essa chance. É o quinto assalto. Tentou uma direita. Falcone vai, abafa, tenta decidir. Dois minutos e quarenta segundos desse assalto. Quinto assalto. Vamos acompanhar aí, pode soar o gongo. Direita, pegou. Soou o gongo. Termina o quinto assalto aqui no Parque São Jorge, em São Paulo. Pra alívio geral, passou bem nesse quinto assalto brasileiro a Gilson Rodrigues. Bandeirante, o canal da Copa. É um sufoco danado aqui. Todo mundo respira fundo. O Marcos Barça e respira. O Kiko respira. De um assalto pra outro, todo mundo respira. Todo mundo fala. Vamos ver o que o Miguel tá falando pra ele. Começando o sexto assalto no Parque São Jorge. A luta programada é pra doze, hein? O Falcone já provou que é realmente um pugilista muito bom. O Baguila tá lutando de uma forma consciente. Tá tentando fazer o que pode o brasileiro. Essa que é a verdade. Exigir mais. Olha lá. Muita consciência na esquerda na preparação do golpe. Sentou à direita a Maguila. Indireto. Quarenta segundos desse sexto assalto. Luta praticamente no empate. Cabeça a cabeça. Pelo menos na linha de cabeça. Os dois disputando. Disputando muito a soltura da direita. Boa esquiva. Boa esquiva do Maguila. Era uma bomba que vinha contra a sua cabeça. Vai crescendo o nervosismo. O torcedor parece que acredita mais. Um minuto e trinta segundos. A iniciativa do combate, hora, é do Falcone. Na maioria das vezes é do Falcone. Quando tiver esse preparo físico, esse jogo de pernas. O brasileiro fica à frente de Falcone, esperando a direita. Olha a direita do Maguila. Ele está preparando. Joga bem à esquerda contra a cabeça do Maguila, Falcone. No detalhe. A direita está bem em cima, protegendo o queixo. Dois minutos e dez segundos desse sexto assalto. Deu um refresco para o Maguila, hein? Vai lá. Sai da corda. Sai da corda. Sem pressão que esse assalto é um assalto para o Maguila ganhar confiança. Sai um pouco desse sufoco. Bem! Cruza bem à direita. Foi o melhor golpe de direita do Maguila até agora. E o Maguila vai para o revite. O Falcone vai para o revite. Foi o melhor golpe nesse sexto assalto, foi esse direito. Parece que ganha confiança o brasileiro. Termina mais um assalto. O Pandeirante, o canal da Copa. Debates, entrevistas, reportagens. Vamos ver o golpe de novo aí. Voltou bem à direita. Vai lá. Chegou mesmo, hein, Alexandre? O que você está achando que pôr pontos, Alexandre? Está equilibrado, né? É, o Falcone está tomando a iniciativa do combate. Mas você disse uma verdade. Está certo, Maguila. Está na dele. É o recurso que ele tem. Ele está jogando, ganhando confiança, jogando esquerdo e fechado. Se abrir, perde, Luciano. Porque o Falcone é um terrível contra-copiador. Aí perde. Então ele está certo. Está levando a luta para quem já perdeu duas para o Falcone. No primeiro e no terceiro assalto. Já está no sétimo. A confiança vai crescer. Ele está apostando no preparo físico. É verdade, Samuel. É verdade. Bandeirantes, o canal da Copa. Atenção, agricultor. O fertilizante Ape assegura uma grande colheita. E Ape, o fertilizante do pai. Dá uma bela observação. Está apostando no preparo físico, Maguila. Tem que sair dali, não pode ser castigado. O Falcone está com o olho direito, realmente bastante castigado. É o sétimo assalto. São 12 assaltos. Você está acompanhando aqui no show do Esporte da Rede Bandeirantes. Lembrando que na Copa do Mundo você verá todos os jogos da Copa. A melhor cobertura, com a melhor opinião. Olha a esquerda em cima. Cansou. Um ganchinho. Pegou bem a direita. Pegou bem essa direita. No clinch. Ele solta a esquerda contra o frontal. Do fugirista argentino. Dois passos para trás. Está soltando mais a direita. Falcone agora procurou um clinch. Vai ganhando mais confiança o brasileiro. Passou por maus momentos no quarto assalto. O assalto quarto foi do Maguila. Foi do Falcone. Não tem a menor dúvida. Bom preparo físico. Bom preparo físico. Aprendeu a recuar. Olha só. É outro lutador, hein? É outro lutador. Espetacular! O espetacular! Direito da Maguila, 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 Maguila! Saiu o gigante argentino do Parque São Jorge! Saiu! Vamos ver agora. Calma, Maguila. O homem contra a goteia. Calma. Vamos ver. Vamos ver. Saiu de novo. Saiu de novo. Vai ganhar por o salto. Vai ganhar por o salto. Vamos ver. Levanta-se. Levanta-se, Falcone. Momentos de muita emoção no Parque São Jorge. Momentos de muita emoção. Vamos lá, Maguila. Termina o combate. Vitória fantástica de Maguila. Inacrediçado! Ganhou. Ganhou. Olha o golpe. Um direto fantástico. Dois cruzados. É um milagre brasileiro do Maguila. Que coisa! Vamos lá. Vamos lá, Gilson. Da boia. Vamos lá, Gilson. Vamos lá. Vamos lá. Maguila. Maguila. Tirando o protetor Maguila. Já vai lá com o joio. Já vai lá com o joio. Maguila abraçando. Está aí o Maguila. Agora falando para a rede bandeirante de televisão, Maguila. Valeu, valeu o sacrifício e o encontro. Venci. Ele quer o que é de vídeo? Derrubei, tem o que é de vídeo. Você se sente vingado? Vingado. Venci por nocavo. Você apostou no preparo físico? Muito preparo físico. A quem você dedica essa vitória? Eu quero mandar um abração para meu tio rico, que mora em Campo Limpo. Depois quero agradecer ao meu treinador Miguel de Oliveira, que me entendou e o incentivo de todo esse público brasileiro. Se o Paul Cone quiser revanche, você dá. Tranquilo. Não é lutador para mim. Mudou muito o Maguila. Está aí o abraço. A irmã do Maguila, o que você sentiu? Ganhamos tudo na vida. Todos nós ganhamos a Deus. Está aí realmente um sufoco. Um sufoco para falar com o Maguila. Todo mundo querendo abraçá-lo. Acho que as imagens mostram mais do que qualquer palavra. Eu fore com o Maguila. Davi Cardoso agora abraçando o Maguila. A irmã do Maguila, como é que você se sentiu? A mulher mais feliz desse mundo. Os meus irmãos. Mostrar. Ele tem fé, tem coragem. Ele é o maior. Ele há de pegar seu campeão do mundo. Se Deus quiser. O Paul Cone estava na garganta da família, né? A mulher inteira. Veio todos os irmãos do Senhor para vestir a ele. Nós vencemos. Muito bem. Gostaria apenas de encontrar o treinador Miguel de Oliveira. Muito bem. Está aí o Maguila festejado. Uma grande comemoração do ginásio do Parque São Jorge. Uma loucura. Não dá para descrever. Realmente há um fanatismo fora do comum para se tocar no Maguila, para se pegar no Maguila. Senão vai ter gente se machucando aí. Vai ter gente se machucando. Tem que ter calma. Vamos curtir o nocaute. Vamos curtir a vitória. Foi a vitória fora do comum. Fora do comum. O Maguila vai abraçar todo mundo. Calma. Espetacular a vitória. Espetacular. Nós vamos já já voltar com análise. Nós vamos pedir um comercial. E já voltaremos já já. Vamos analisar o pêndulo que ele fez. O pêndulo que ele fez saindo na corda. Com dois cruzados do Falcone. E a consciência com que ele nocauteou o Falcone. Provam que o Maguila hoje é um peso pesado de respeito. Ganhou de um extraordinário pugilista. Extraordinário pugilista que é o Falcone. Voltaremos já já com esta festa brasileira. Maguila nocauteou o Falcone aqui no Pátio São Jorge. No sétimo assalto. Bandeirante. O canal da Copa. Eu tenho aqui um dos maiores incentivadores da carreira do Maguila. Que é o Marcos Basti. Basti. Eu dizia na luta que o Maguila era um outro pugilista. E realmente ele foi um outro pugilista. E Marcos. Eu tinha certeza disso daí. E eu acho que a vontade é tudo nessa vida. A vontade, o propósito de lutar. ter se preparado muito bem. Valeu. Não só para ele, como para todos nós brasileiros. Que isso... A minha emoção não deixa nem falar. Que isso era realmente uma pedrinha que a gente tinha no sapato. Mas parabéns a você, Luciano. Ô, Luciano. Vamos lá, Gil. Vamos lá. Tá aí o passo. Vamos lá, Maguila. Parabéns, meu campeão. Você foi o... Obrigado, Luciano. A você, a todo o pessoal da imprensa, inclusive o pessoal da Bandeirante, que confiaram em mim. Que me deram essa força. Que eu quero mandar um abração para o Kiko. Ao Dão Kiko. Que insistiu toda essa grande em mim. E graças a Deus eu confessei para ele vencer a luta. Obrigado a todos vocês da Bandeirante e todo o pessoal da imprensa de São Paulo e do Brasil. Muito bem, Maguila. Parabéns a você. Você realmente merece, viu, garoto? Muito obrigado. E aquele abração em você e a no Kiko que vestiu tanta grana em mim. E o repórter do Jornal da Tarde falou que ia... Você e o Céu Falcone para me bater. E ele não é mais boxeador do que eu. E tem o festivite que não aguentou meus direitos. Beleza, Maguila. Beleza. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Beleza, campeão. Está aí, portanto, o campeão sendo carregado. O brilhante Falcone. Extraordinário pugilista. E o Maguila ganhou realmente de um grande pugilista. Isso é que precisa ficar bem claro. Ganhou de um grande pugilista. O Falcone não é Floch Tichere. Não é Floch Tichere. É um pugilista consciente. Tem uma postura maravilhosa. A esquerda dele fantástica. O Maguila pega duro. Contragolpeia duro. É claro na sua visão. É que o Maguila hoje lutou muito. Mas além daquilo que a gente esperava. Muito. Teve para cair no quarto assalto. Balançou no quarto assalto. Soube voltar para a luta. Fez uma luta de bosta. Ele não veio para bater. Foi muito bem preparado. Está de parabéns, o Maguila. O Miguel de Oliveira também merece os maiores cumprimentos. Os maiores cumprimentos ao técnico Miguel de Oliveira. Mudou o Maguila. Olha, não é uma luta você ir lá curtir, comentar, compartilhar. Fazer com que este vídeo e os outros vídeos do canal Arquivos 1000 apareçam. Porque assim o canal cresce. E aparece também. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.